Pisa pro mordeiro fazer hora extra E caminha esperando em frente ao portão Tô agititura na mesa de um bar Onde a gente bebe e chora Esperando ela voltar Hoje eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei tudo e não ganhei nada